Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo desse cabelo, menina. Tinha um spoiler do que vem aí pra essa resenha de hoje, né? E hoje eu tô trazendo a resenha completinha pra vocês do novo lançamento de Dona Scala, que é Scala Genics. Genics... Como se pronuncia isso? Não sei, mas é isso, gente. Comprei a máscara, o creme 3 em 1 e o shampoo. O único item que faltou da linha foi o condicionante, mas como eu já comprei a máscara, decidi deixar passar dessa vez. E se você já gosta de resenha, gosta de lançamento, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito, muito mesmo no engajamento do canal. E tanto eu quanto o YouTube entende que vocês estão gostando dos nossos vídeos, tá bom? Venha fazer parte da nossa família, se inscrevam e não se esqueçam de me seguirem nas redes sociais, porque eu estou sempre por lá. Olha, realmente, menina, lembrando que eu sou ondulada, tá? Mas eu vou deixar pra falar um pouco mais no final com vocês sobre esse resultado no meu cabelo, tá bom? Eu fiz o uso da linha toda, tá? Muito interessante porque ela promete uns... Ela promete fios mais saudáveis e sem frizz. Força Botânica, que eu achei bem diferentão, né? E Genics, eu acho que eu nunca vi essa linha em escala. Se já existia, me deixa aqui embaixo. G Força, valoriza a genética do cabelo. Muito legal. Força, brilho e hidratação. Sem sal, shampoo, tá? Gente, lembrando que todas as linhas da escala são 100% veganas. Todos os dias somos expostos a diferentes agentes que podem fragilizar a saúde dos nossos fios. Além do estresse, danos acumulados com o tempo e fatores externos, seja eles químicos, ambientais, mecânicos e físicos. Tudo isso pode contribuir para que os fios fiquem enfraquecidos, secos e opacos. A linha em escala Genics ou Genics, Força, Brilho e Hidratação, cria um filme de proteção contra essas agressões externas. Restaurando a resistência capilar e valorizando a genética dos seus fios. A solução perfeita para a revitalização da raiz às pontas. O shampoo, eu senti que ele é mais denso, ele tem o perolado, mas não tão perolado, sabe? Ele é mais leitoso do que perolado, ó. Ele rende bastante também. O cheiro dessa linha, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. É o cheiro, assim, de perfume. É o cheiro de perfume. É maravilhoso. Pois eu vim usando a máscara, né, como eu falei para vocês. Eu não senti necessidade do condicionante, né, por já ter comprado a máscara. Mas quem gosta, tá, das etapas completinhas, antes de comprar, tá? Nossa, gente! Não sei, é muito bom, muito, muito bom. Nossa, bom demais. Ó, a máscara, gente, ela é mais molinha, tá, ó. Só de dar uma puxadinha, ela já cai. Ela já é bem mais emoliente. Rende horrores também. A máscara já está especificando, ó. A linha é liberada, tá? Então, para quem gosta das técnicas aí, pode estar fazendo uso dela também. E, por fim, eu usei o 3 em 1, protetor térmico, condicionante e finalizador, tá? Então, dá para você usar das três formas. Eu amo esse tipo de produto, acho versátil. Eu comprei, inclusive, quando lançou um kitzinho de cronograma só deles. Amo demais. Ele também tem o cheirinho da linha toda. E, ó, ele já é bem mais molinho, tá vendo? Mas lembra bastante o shampoo. Mas é bem, bem, bem fino. Interessante é que todas as embalagens desses potinhos vêm indicando em que etapa entra. Essa é a etapa de hidratação. Então, você já sabe que a linha toda já entra na etapa de hidratação, para quem gosta de saber. Gente, eu amei todos os produtos, eu não sei o que dizer, porque o cheiro foi tão marcante para mim. Porque, assim, na minha cabeça, você me pergunta, tá, Wani, qual a linha de escala que você mais ama o cheiro? Com certeza é essa daqui. Desde o início do vídeo, eu estou mostrando para vocês. Super soltinho, super soltinho demais. Muito macio, muito, muito, muito. Inclusive, na hora que eu enxaguei com a máscara, eu já senti essa maciez, que fica, assim, ó, surreal de bom. Muito, muito bom. Ó, olha o brilho. Olha o brilho, gente. Está seco naturalmente, tá? Eu não passei em nada. Usei a linha e deixei secar. Ó, meu cabelo, tá? Meu bem. Estou amando o meu cabelo hoje. Amando, amando. Olha isso. Olha isso. Amando demais, demais, demais. O cheiro suavizou muito, 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 como eu falei para vocês. Esse é um ponto que eu queria muito que a escala me ouvisse e deixasse esse cheiro, sabe? Penetrar no cabelo da gente e ficar. Mas eu entendo que tem um pessoal que não gosta, né? De produtos muito cheirosos. Então, muito, muito bom. Demais da conta. Bom, para finalizar, eu estou apaixonada nessa linha. Eu acho que não tem nenhum ponto aqui para falar para vocês, assim, ruim. Porque, gente, sinceramente. E olha, quando eu não gosto realmente do produto, eu falo aqui. E é isso. Me conte aqui nos comentários o que você achou desse resultado, amiga. Ó, frizz. Não achei que deixou tanto frizz. E olha que eu tenho o cabelo andulado. Então, o frizz é de natureza dele, tá? Mesmo que a gente tente aqui dar uma baixada, mas é. Mas, olha, quase nada de frizz. Praticamente nada. E olha a leveza. Olha a leve... Minha paixão. Minha paixão. Sem dúvidas. Se você também está doida para experimentar essa linha, me conte aqui nos comentários. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto